A luta contra o pedágio é a luta contra a corrupção. O pedágio é uma marcutaia, uma negociata, em que empreiteiros ganham fortunas para não fazer nada. O roubo é conhecido no pedágio que existia até agora. O novo é pior ainda. São mais 15 praças e 80 bilhões de reais líquidos de lucro para os concessionários. O lucro é extraordinariamente maior que qualquer investimento que possa ser feito. Na Assembleia Legislativa, agora, um grupo de deputados honrou o mandato e votou contra. Eu vou ler o nome deles aqui para vocês. Arilson Quiorato, Boca Aberta Júnior, Coronel Li, Goura, Luciana Rafaim, Luiz Cláudio Romanelli, Mabel Canto, Professor Lemos, Requeu Filho, Soldado Frutti e Tadeu Veneri. O resto se acanalhou. Por alienação ou corrupção pura e simples. Como é que esta gente foi parar na Assembleia Legislativa para fazer, a meu ver, negociatas contra o Estado do Paraná? Brutais negociatas? Pensem nisso, companheiros. Vocês vão votar outra vez. Estáticos. Estáticos.